Não sei de onde surgiu, eu não sei de onde vem Essa mulher é uma rajada de fuzil, braba igual você não tem Então vai descendo bem, vai descendo bem, vai descendo Braba igual você não tem Então vai subindo bem, vai subindo bem, vai subindo Braba igual você não tem Olha eu não sei de onde surgiu, não sei, não sei de onde vem Essa mulher é uma rajada de fuzil, braba igual ela não tem Então vai descendo tremendo, jogando vai descendo bem Menina linda, braba igual você não tem Então vai subindo, mexendo, descendo bem Babulho doido, braba igual você não tem Então joga pro turugo, vem joga pro turubinho, vem Bagulho doido, braba igual você não tem Então vai subindo, mexendo, então vai, vai descendo bem Bagulho doido, braba igual você não tem Não sei de onde surgiu, eu não sei de onde vem Essa mulher é uma rajada de fuzil, braba igual você não tem Então vai descendo bem, vai descendo bem, vai descendo Vai descendo, braba igual você não tem Então vai subindo bem, vai subindo bem, vai subindo Braba igual você não tem Olha eu não sei de onde surgiu, não sei, não sei de onde vem Essa mulher é uma rajada de fuzil, braba igual ela não tem Então vai descendo tremendo, jogando vai descendo bem Menina linda, braba igual você não tem Então vai subindo, mexendo, descendo bem Babulho doido, braba igual você não tem Então joga pro turugo, vem joga pro turubinho, vem Bagulho doido, braba igual você não tem Então vai subindo, mexendo, então vai, vai descendo bem Bagulho doido, braba igual você não tem Tô falando da W, pô DJ LG, porra DJ LG, porra DJ LG, porra DJ LG, porra DJ LG, porra